Bom dia império de Galactaaaaaaaaah! Olha só o boneco do gato galactico Nós temos agora um muro Ou seja Nós temos um império Aaaaaah! que lindo! Hoje vamos dar continuidade ao nosso império de galactica E vamos atras de mais recursos Pra finalmente matarmos o Ender Dragon Fala pessoal eu sou o Gato Galactico E hoje... Hoje aqui no Império de Galactica Olha que começou a chover Que droga, né? Eu fazendo mó drama que a gente construiu o Império, daí começa a chover, fica mó triste. Pô, queria um sol aberto. Abre o céu? Poxa. Ah, acho que não, né? Vai cair raio mesmo. Galera, nosso Império de Galáctia tá super protegido agora e ele tem tochas em tudo. Ou seja, mobs não spawnam mais aqui dentro. Então, sempre que a gente precisar matar bicho, por exemplo, esse esqueleto aqui, que do nada apareceu aqui, já quer... Vem cá. Toma essa. Sempre que a gente quiser se aventurar, é só sair desse portão. Ou seja, Reino de Galáctia, proteção, fora dele, perigo. Ai! Sai! Sai do reino! Sai do reino! Sai! 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 O Reino de Galáctia ainda tá perigoso. Mas olha, galera, eu não quero fechar essa porteira. Essa porteira precisa estar aberta sempre. O que que eu posso fazer pra proteger a nossa vila sempre? Eu tive uma ideia. Golems de ferro! Galera, eu vou criar dois golems de ferro. O Lancelot e o Percival. Mas como é que faz um golem de ferro mesmo? Deixa eu pesquisar aqui rapidinho. Iron Golem Minecraft How to Make. É assim que eu pesquiso minhas coisas, galera. Tá, tem que fazer quatro blocos de ferro e depois colocar uma abóbora em cima. Ok. Eu preciso de abóbora. Ah! Aqui no Reino de Galáctia tem. Eu já vi. Não era por aqui, galera. Opa. Aqui! Boa, 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 boa. Vamos pegar essas abóboras. Tá. Agora eu preciso de blocos de ferro, né? Bom, eu tenho bastante ferro na base, então a gente vai conseguir fazer esses dois golems. E se a gente colocar eles numa corda, eles vão ficar ali pra sempre. Vai ser ótimo. Aqui, boa. Um bloco de iron. Ai, falta duas. Eu tenho que ter em algum lugar. Aí, boa. Nossa, dois iron ore. Era exatamente o que eu precisava. Boa! Temos dois blocos de iron. Na verdade, a gente precisa de mais. Galera, a gente precisa de quatro. Bom, a gente vai precisar minerar bastante iron, ok? Não sei porque eu achei que eu só precisava de dois. Eu acho que eu fiquei louco, galera, por um tempo. Mas eu tô engajado, galera. Essa é a nossa missão de hoje. Vamos fazer nossos dois golems. Olha, pessoal. Pra pegar ferro, a gente vai ter que sair do Império de Galacta. Ou seja, perigo. Muito perigo. E pra isso, eu vou recrutar o nosso outro cachorro. O Pera. Nós já fizemos uma aventura com o Banana no último episódio. Hoje, vamos com você, Pera. Será que o Pera vai ser tão guerreiro quanto o Banana foi no último episódio? Olha, se ele for, ele vai ganhar uma plaquinha. Pera, cão guerreiro. Avante! Para a aventura! Boa! E assim, Gato Galactico e Pera foram em uma aventura. Porco! Toma essa! Nossa, o barulho é muito engraçado. Pega ele, Pera! Boa, Pera! Cachorro bom. Opa! Aqui é uma fendinha, hein? Nada. Eita, que susto! Só dava pra ver a sombra do Pera. Não me dá susto assim, amigo! Vamos pegar a tocha aqui. Vamos começar a cavar, ok? Opa! Boa! Mais, mais! Muito Iron! É isso, galera. Seguindo esse caminho aqui dessa caverna, eu com certeza vou encontrar mais Iron. E é exatamente isso que a gente quer. Quanto será que a gente precisa? Se cada bloco de Iron são nove, e a gente precisa ao todo de oito blocos de Iron, então a gente precisa... Nove vezes oito... Bastante. Opa, tô ouvindo água, hein? Tem co... Nossa! Ok! Calabouços! Uau! Uma super masmorra! Não tem nenhum monstro aqui. Tá tudo escuro, deveria ter. Pera, se prepara, hein? Daqui a pouco a gente vai ter que começar uma batalha. Eu tô ouvindo água. Opa, redstone. Boa, galera. Eu posso começar a fazer também alguns circuitos, né? Algumas programações de redstone. Faz tempo que eu não faço nada assim. Opa! Eu ouvi zumbi. É agora! É agora! Ao ataque! Tão aqui! Tão aqui, galera! Toma essa! Toma essa! Toma! Aê! Boa! Pega ele, pera! Isso! Boncão! Vai! Pega eles! Vai! São três! Ai, socorro! Vai, vai! Ataca, 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 ataca! Desculpa! Galera! Olha isso! O pera tá atacando todos! Eles não conseguem vir porque tem água! Como? Galera, como que tem tanto zumbi? Ai! Será que tem um spawner de zumbi ali? Creeper! Cuidado, 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 cuidado! Sai daí, pera! Sai daí! O creeper vai explodir! Lembrando, galera, os meus cachorros morreram todos pra creepers! Sai! Não! Você tá bem! Pega a carne, pera! Pega a carne! Não! Pega ele, vai! Pega, pega! Galera, tem muito bicho aqui! Ainda bem que a armadura tem proteção de projétil, então eu não perco quase nada de vida! A gente tá muito OP com essa armadura! Quantos aéron a gente já tem? 43! Será que é suficiente? Eu acho que precisa de mais um pouco! Galera, eu sou péssimo em matemática! Eu sou bom mesmo em Minecraft e desenho! Uou! Tá, vai pular agora! Eita! Toma essa! Toma, toma, toma! Toma! Pega ele! Vai, pera! Ae! Pera é um dos piores nomes que eu já dei pra um cachorro! Ouro! Muito ouro! Ótimo! Opa! Lápis lazuli! Ótimo! Opa! Ouviram isso? Uou! Ok, lá tem iron, galera. Será que eu me arrisco? Será que eu faço isso mesmo? Isso é um risco meio que desnecessário, não acham? Tá bom, galera. Eu vou ter que me arriscar. Não adianta. Perto da lava tem muito minério, sempre. Uou! Diamante! Boa! Ai, que sorte, galera! Eu já tava pensando em ir embora. E a gente consegue diamante! Nada como a belíssima riqueza do maravilhoso diamante. Nossa, como eu amo pegar diamante. Como eu amo! Galera, encontrar um diamante é tão bom! Ainda mais quando a gente já pega todos os iron que a gente precisa. Mais redstone, mais lápis lazuli. Valeu muito a pena ter vindo aqui, galera! Oh! Achei mais! Que sorte! Oi! Não! Melhor não mexer ali, galera. Oi! Não é tanta sorte assim, não! Oh! Não, não, não! Chega, 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 chega! Ok, galera. Já temos o suficiente. Bora voltar pra superfície! Estamos de volta, galera. E só agora eu percebi que teve uma casinha que ficou de fora do Império de Galera. Olha aqui, a gente tá fora do Império e tem essa casa aqui. Todo o resto foi pra dentro. Deixa eu ver quem mora aqui, coitado. Era o cartógrafo! Pobre dele! Ele simplesmente ficou de fora. Bom, não tem problema. Essa aventura foi um grande sucesso. Pera, bem-vindo Pera ao seu lar. Galera, sinceramente, eu acho que o Pera merece uma plaquinha de cão guerreiro. Eu vou fazer a plaquinha pra você. Ele mereceu, galera. Me ajudou um monte. Vamos primeiro deixar aqui queimando o nosso iron. Vamos lá, galera. Pera, cão guerreiro. Ele mereceu, galera. Mereceu mesmo. Parabéns, Pera! Você foi promovido a cão guerreiro! Ok, galera. Agora é o seguinte. Eu vou fazer mais furnaças pra gente conseguir queimar mais rápido essas coisas, tá? Mais uma aqui. E põe mais iron. E agora a gente faz outra furnaça aqui. Coloca o nosso gold. Tá, já temos 20 iron ingots e já temos 10 aqui. Beleza, vamos começar a construir. Galera, outra coisa que a gente precisa pra fazer os nossos golems. A gente precisa fazer shears. É exatamente isso. Com essas tesouras a gente vai poder fazer carved pumpkins. Se a gente colocar uma atrás da outra, agora a gente... Ah, olha só que da hora! Ai, que lindo! Oi, assustadoras! Agora nós temos as cabeças dos golems, porque a gente vai usar essas abóboras aqui. Olha, já que eu consegui as sementes de abóbora, eu vou plantar elas, galera. Acho que vale a pena. Até porque se a gente quiser fazer mais golems, a gente vai precisar de mais abóboras. Vamos plantar muita abóbora, galera. Muita, muita, muita. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, seis. Tá bom? Agora vamos puxar a aguinha. Olha só que coisa boa. Tá irrigando todas as plantinhas. Ai, que lindo! Que lindo! Nossa fazendinha! Lindo, maravilhoso! E teremos abóboras pra todos sempre agora. E tá anoitecendo. Eu não quero me arriscar, galera. Vou dar uma dormida. Amanhã a gente acorda. Tamo de volta. Ainda nada. Ah, o tempo devia passar quando a gente dorme, mas não passa. Vamos ver quantos já dá pra fazer. Quatro. Ok, galera. Falta um. Um iron. Ou seja, a gente precisa de nove ingotes. Temos três aqui. Temos três aqui. Falta dois, falta dois! Rápido, 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 rápido. Um. Falta um! Falta um! Aê! Conseguimos, pô! Aê, galera. Conseguimos, conseguimos. Uh! Boa! Vamos pegar aqui duas abóboras. É isso, galera. É isso. Esse aqui vai ser o nosso primeiro. Um, dois, um, dois. Eu nomeio você Lancelote! Errei! De novo. Eu nomeio você Lancelote! Oi! Ele não é lindo. Ei, não foge! Não! Não vai pra aí. Agora, galera, eu tenho que fazer o seguinte, ó. Eu pego ele na coleira aqui. Eu vou precisar colocar uma grade pra depois colocar o lead. Eu acho que vai funcionar. Eu não quero perder o golem. Vou botar um aqui e outro aqui. Ou seja, se eu usar um aqui e agora... Aê! É isso! Ha! Boa! Lancelote, a sua missão é cuidar do reino de Galacta, tá bom? Ele concordou. Agora vamos fazer o Percival. Quatro. Eu nomeio você. Percival! Lindo, lindo, lindo! Lancelote, Percival, a missão de vocês é proteger o reino de Galacta. Não deixem ninguém entrar aqui, tá bom? Eles concordaram. Ok, galera, pra testar o poder dos nossos golems, vamos esperar ficar de noite e ver o verdadeiro poder deles. Ok, tá uma linda noite, toda estrelada. Já tô ouvindo. Os monstros vão surgir, galera. Tá todo mundo vindo, vambora! Percival, Lancelote, fiquem bem preparados, tá bom? Os guardiões da vila. Conseguiu, ele bateu! Boa! Onde é que estão os monstros, galera? Eles não vieram me seguir? Sobe aqui, sobe aqui! Vou te ajudar, ó. Isso, 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 isso. Ah, galera, não tem nem graça. Olha lá, o zumbi pegou até. Isso sim! É uma incrível proteção. Não tem o que fazer, galera. Temos os melhores guardiões. Parabéns, Lancelote e Percival! Olha isso, galera. Eles acabam com todo mundo. Bom demais. Ok. Eu vou colocar uma placa pra cada um. Lancelote. Golem, guardião. Percival. Golem, guardião. Bom, galera, eu confesso que eu tinha mais planos pra vocês hoje, mas demorou bastante pra gente conseguir construir esses dois golems, os guardiões do Império de Galacta. Mas tá tranquilo, hoje foi bastante produtivo. Nos próximos episódios, deem ideias aí. Eu tô pensando em fazer máquinas de redstone. Tô pensando em ir pro Nether também, pegar glowstones pra deixar bem bonito aqui o Império de Galacta. Também tô pensando em fazer um fosso gigantesco de água em volta do reino todo. Acho que vai ser bem divertido. Talvez eu até faça isso sem mostrar pra vocês. Só, tipo, me divertindo com os amigos, porque a gente gosta de ficar conversando e jogando ao mesmo tempo. Bom, vamos ver o que vai acontecendo. Mas olha, galera, se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve aí embaixo no canal. Também comenta, compartilha com todo mundo essa série. A gente tá se esforçando muito pra fazer. Muito obrigado por tudo, galera. Hashtag Somial. Um grande beijo. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Obrigado por tudo. Valeu.